Olá, já está no ar o programa TV Show aqui pela TV Grande Dourado, os canal 6 da Via Cabo TV. E você que é antenada na moda e quer saber dicas aí para este verão, para este fim de ano, fique ligado. Teremos a participação da loja Paparazzi que vai fazer um desfile, mostrar as tendências, a nova coleção de roupas aqui no programa TV Show. Final de ano é época de festa e de formaturas e para isso é importante a gente ter boas bijuterias, a gente ter vários acessórios que vão valorizar a beleza feminina. E hoje aqui em nosso programa teremos a participação da loja Moça Biju, mostrando as principais tendências para usar aí no início do final de ano. Lembrando que a loja Paparazzi já foi capa da revista do Farol. E agora vamos conferir mais uma roupa exclusiva da Pitbull com a nossa modelo. Para você que quer arrasar na balada, que quer uma peça exclusiva para fazer muito sucesso na noite, com certeza tem que dar uma passada lá na loja Paparazzi que fica na Marcelino Pires 1530 no Centro de Dourados. O telefone para contato é 3421-6441 e lembrando também que você que está acompanhando aqui o nosso programa pode concorrer a esta peça exclusiva da loja Paparazzi, curtindo a nossa fanpage, a fanpage da revista do Farol. A Escolinha Paraíso Infantil está com muitas novidades e para falar sobre isso estamos aqui em nossos estúdios com Rosana Morales e Débora Gueiros. É um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Prazer é todo nosso, né? Estamos retornando aqui no seu programa, né? E ficamos muito gratos pelo convite de estarmos aqui novamente, podermos falar um pouquinho das novidades que virão para 2015, né? E temos várias novidades. E a Débora é a primeira vez que está participando aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Rosana, vamos falar então quais são essas novidades que vêm por aí. As novidades são muito boas, né? Para os nossos pais, para os nossos futuros pais, né? Que virão fazer parte da nossa família Paraíso Infantil, né? A Paraíso Infantil 1, né? A partir de 2015 estará funcionando numa nova estalação, né? Que está em obra, já está em construção, né? Será toda adequada para a escola, né? Vamos poder estar atendendo um número maior de crianças, né? E estaremos num novo endereço, próximo a Paraíso 1, onde está funcionando o momento, né? Então, na verdade, haverá só uma troca de endereços. A Paraíso 2, que funciona hoje na Rua Cuiabá, né? Ela vai passar a funcionar na Rua Antônio Emílio de Figueiredo, 1255, que é o endereço da Paraíso 1. E a Paraíso 1 passa a funcionar a partir de 2015, na Rua Albino Torraca, número 170. Então, os endereços são bem próximos. É só dobrar a esquina, já vai estar vendo, já tem uma faixa lá, sinalizando onde vai ser a nossa instalação. É fácil para os pais encontrarem. Sim, bem próximo. A partir do próximo ano letivo, então, as crianças já estarão com essa mudança. Sim, essa é a nossa proposta, né? Vamos iniciar o ano numa casa nova, né? Toda preparada, todo mobiliário novo, com novos profissionais que farão parte da nossa equipe também, né? Nós conseguimos colocar, a partir do ano que vem, uma psicóloga na nossa escola, né? Que é a doutora Talize Rodrigues Ramírez, que vai fazer parte do nosso grupo. E vamos ter também um profissional na área de Educação Física, que é a Zilda Ramírez, que vai ser uma profissional de Educação Física que estará trabalhando recriação com as nossas crianças a partir de um aninho. E por falar em psicólogo, é importante ter esse profissional dando um direcionamento e também observando o comportamento das crianças, não é mesmo? Sim, com certeza, seria um apoio a mais para a escola. Por quê? A nossa área, eu sou psicopedagoga clínica institucional, porém, a parte da psicologia, a gente só teve a parte básica. E, às vezes, a gente encontra algum problema na escola relacionado à adaptação. Hoje, a gente enfrenta muita questão de separações. E a criança, às vezes, ela traz um histórico diferenciado para a escola. E nem sempre eu estou preparada para diagnosticar uma criança. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a psicóloga, vai estar passando para ela, ela vai entrar em contato com os pais e vai estar fazendo um diagnóstico bem preciso com relação ao comportamento dessa criança. Então, também vai nos auxiliar para a gente fazer um trabalho melhor. Início de ano também, a gente passa por dificuldades com a questão da adaptação. Por nós trabalharmos com bebês, nem sempre os pais estão preparados para deixá-los. Então, assim, a gente enfrenta essa questão dos pais, muitas vezes, saem chorando. É um desapego, é um momento difícil, porque a mãe, ela se vê naquela necessidade de deixar o seu filho ali. Então, assim, vai estar dando esse suporte para os pais também. Então, essa psicóloga vai nos ajudar bastante. Então, vai dar uma qualidade melhor no nosso atendimento. Com certeza, é fundamental. E por falar, então, em unidade 1 e unidade 2, a unidade 1 agora vai atender os maiorzinhos. Sim, a nossa novidade seria assim. Nosso foco hoje no atendimento, ele vai deixar de ser o berçário, que o berçário vai passar a ser atendido pela Paraíso 2, que ela vai atender especialmente a criança de 0 a 3 anos. E nós vamos abrir a pré-escola, que era uma etapa que a escola Paraíso Infantil não oferecia. Então, a partir desse ano é uma novidade para nós, né? E os pais ficaram muito gratos, porque as crianças podem continuar no período integral. Porque normalmente a pré-escola é oferecida só a meio período, né? Então, existia-se uma preocupação muito grande com relação aos pais do Jardim 2, quando se aproximava o final do ano. Porque daí, ai, onde que nós vamos deixar eles? Porque eles só vão ter meio período. Então, a partir desse ano, eles vão ganhar mais um ano com a gente, mais um ano o pai poderá trabalhar mais tranquilo. E com certeza é uma preparação para essas crianças, elas poderem entrar na escola e ter um bom desenvolvimento aí no ensino fundamental. Sim, eu acho necessário, porque assim, a criança na faixa etária até 6 anos, nós, enquanto alfabetizadores, a gente tem uma visão de amadurecimento da criança. E o que eu percebo? As crianças, às vezes, irem para uma escola maior com 5 anos, nem sempre eles estão maduros o suficiente para seguir isso. Então, assim, permanecendo mais um ano com a gente, numa instalação nova, que vai estar, assim, bem adequada, né? Numa visão, digamos assim, de uma escola de porte grande, isso vai também deixá-los mais preparados para seguir essa vida futura deles numa outra escola. Com certeza. E os pais? Quando eles receberam essa notícia, com certeza, eles deram bastante incentivo, né? Sim, eles ficaram muito felizes, porque, assim, a escola é muito nova, né? Nós estamos agora completando 3 anos. Então, assim, o nosso crescimento, às vezes, é até assustador para nós mesmos. Nós não temos noção, às vezes, disso tudo. E as coisas vêm acontecendo muito rápido. Mas, assim, grande parte disso eu vejo, porque a escola paraíso infantil, ela tem como objetivo, como princípio, cuidar bem, educar bem as crianças. Mas, assim, com amor a Deus, né? Esse é um princípio que, assim, a gente preza dentro da escola. Eu, enquanto profissional, faço por amor, sim. Quando eu resolvi escolher essa profissão, né? É aquilo que eu sei fazer e eu me dedico, assim, expressamente a eles. Então, assim, eu acho que isso também tem contribuído para o sucesso, né? A parte do atendimento, né? Para você ter uma ideia, nossos pais não são simplesmente, assim, ver nós como prestadores de serviço. Nossos pais são nossos amigos, né? Eles vibram com o nosso sucesso, né? Então, assim, grande parte disso eu devo a eles, né? Se tu é uma família, né? Sim, com certeza. Vocês estão cuidando o bem mais precioso deles e seus filhos. E passam o dia todo conosco, né? Então, assim, cria-se um laço de amizade, né? E eu tenho crianças que eu estou cuidando o segundo filho já. Então, assim, isso é muito prazeroso para nós, né? Enquanto profissionais. Colher os frutos, né? E hoje o Paraíso Infantil tem assegurado um lugar firme no mercado, né? Hoje nós somos conhecidos a nível de dourados, né? Somos bem indicados, né? Não que a gente não tenha problema, como toda escola tem. Isso aí faz parte do andamento das escolas. Mas, assim, a nível de mercado, hoje nós atendemos a cerca de 200 crianças. Olha, são um número bastante expressivo. A escola Paraíso Infantil, com certeza, já é uma referência aqui dentro de dourados. E é importante para os pais poder deixar os seus filhos com segurança em algum local, né? Eu acredito que seja até mais adequado que deixar com uma babá. Porque uma babá, a criança, ela está vivendo apenas o mundo daquela pessoa. Agora, quando está ali junto com outras crianças, ela vai interagindo, ela vai aprendendo, vai conhecendo mais a vida? É, sem dúvida, né? Além dos pais poderem estar deixando num lugar seguro, né? Onde eles possam confiar, a criança está passando por uma socialização, né? Ela está convivendo com outras crianças, ela está desenvolvendo de acordo com o meio que a cerca, né? Estão sendo cuidados por profissionais capacitados, né? E nem sempre, às vezes, uma babá, ela vai poder estar oferecendo. Não que às vezes não cuide bem, mas e essa parte pedagógica, né? Essa parte dos princípios que a gente quer estar colocando, né? E isso tudo a escola oferece, né? Então, isso é uma segurança muito grande para os pais. Com certeza. Rosana, com essa nova escola, novas vagas se abriram aí para os pais que estão interessados? As vagas já estão abertas? Como que está? Sim, a partir agora de novembro, né? A escola já está aberta, né? Porém, a instalação da Paraíso 1, nós estamos só mesmo com o projeto ainda, porque ainda está em obra. Mas, assim, a Paraíso 2, como vem ocupar esse espaço nosso, né? Já está à disposição dos pais, caso queira estar nos conhecendo, né? Conhecendo o espaço que os filhos deles estarão ocupando, a escola está à disposição a partir de novembro, né? E procurem procurar logo a nossa escola, porque eu acredito que esse ano a procura vai ser bem maior. Com certeza. É uma escola nova, com novas oportunidades aí para os pais, que precisam deixar os seus filhos com segurança. E agora, nessa época, entra dezembro, entra janeiro, é férias. E aí, os pais que precisam continuar trabalhando, o que fazer com os filhos? Esse é o ponto que preocupa bastante os pais. Nós da Paraíso Infantil, nós temos um atendimento aos pais, que é o nosso diferencial. Nós atendemos colônia de férias em julho, que são aqueles 15 dias de período de férias que as escolas fecham. Nós continuamos com o atendimento. Agora, a partir de janeiro, a gente já vai estar voltando, dia 6 de janeiro, com a colônia de férias. Então, seriam só brincadeiras, a parte recreativa e lúdica. E iniciamos aí, em fevereiro, o ano letivo. Então, para os nossos pais, as nossas crianças, eles já estão assegurados. Isso é ótimo. Outro diferencial da Escola Paraíso Infantil é um horário também, que é acessível, que é adaptado àqueles pais que trabalham principalmente no comércio dourado. É, pensando nessa situação, mais voltado para esses pais que realmente trabalham até as 18 horas, é que o nosso horário tem esse diferencial. A Escola Paraíso Infantil, ela inicia seus trabalhos às 6h30 da manhã e se encerra às 18h15 da tarde. Então, assim, até às 18h30, a gente está na escola aguardando os pais para a retirada dos seus filhos. E isso também faz com que ele não precise depender de uma segunda pessoa. Porque o que acontece? Às vezes as escolas fecham às 5h da tarde e o pai está no horário de trabalho. Então, aí ele depende de alguém para buscar. Nem sempre ele pode estar presente, né, falando com a profissional que cuida do seu filho. E lá na Paraíso Infantil, não. Ele tem essa condição de estar buscando o seu filho e entregando o seu filho. Rosana, a Escolinha, no ano de 2013, recebeu um prêmio, um grande certificado aí como destaque. Conta um pouquinho para a gente sobre essa premiação. Então, nós fomos procurados pelo jornal, né, e ficamos muito felizes a princípio, né, que nós tínhamos sido escolhidos por uma pesquisa de opinião pública. Então, assim, isso nos deixou muito lisonjeado com a escolha, porque, assim, em Dourados existem outras Escolinhas, existem pessoas que trabalham da mesma maneira que a gente, né, e nós temos tido esse reconhecimento. Para nós foi muito gratificante. Isso mostra que o seu trabalho vale a pena, né? Vale. Assim, eu falo assim que tudo tem um sentido, né, eu sempre coloco muitas coisas na presença de Deus. E, assim, eu falo que quando Deus abriu essa porta da escola para mim, desde o nosso nome, né, foi colocado na presença do Senhor, e Deus me disse, é paraíso, vai ser o paraíso infantil. Então, eu acho que essa porta que Deus nos abriu, Ele nos abriu, assim, por confiança, por saber que a gente faz por amor o nosso trabalho, né. Então, tudo que tem acontecido na nossa vida, nós temos que, primeiramente, agradecer a Ele, né, porque senão nada seria possível, né. Então, isso a gente, primeiramente, a gente agradece, né, e, em segundo lugar, a gente coloca isso também na convivência com as nossas crianças, né. Eu sempre estou pedindo para as meninas trabalharem essa parte com eles, que isso é muito importante. E, olha, eu não tenho dúvida, se antes já recebeu esse certificado, que é fundamental, imagina agora, então, com uma nova unidade, uma unidade mais espaçosa, toda feita pensando nas crianças, né, todo climatizado o ambiente, agora, com certeza, virão muitos outros certificados e muitos reconhecimentos também pelos pais. Sim, segundo o nosso arquiteto, a escola vai ser um diferencial mesmo na cidade de Dourados, porque ele está, assim, trabalhando muito em prol dessa construção, né, e é um arquiteto que a gente confia bastante aí na cidade, né, que é o Jacomini, e isso está tudo nas mãos dele, e eu confio bastante nele. Então, assim, eu imagino que a surpresa até vai ser um pouco maior do que a gente espera, né. Então, assim, ele está preparando tudo com muito amor, com muito carinho, tudo dentro de uma perspectiva, né, ele procurou já projetar tudo de acordo mesmo com o que exige o MEC, né. Então, as salas vão estar, assim, tudo muito bonito, muito perfeito, e eu acredito no reconhecimento do público mais uma vez. Vamos estar aguardando, né, para dezembro, a gente está... Foi em julho, né, que nós recebemos? Em julho, né. Daí teremos seis medos para mostrar para a população de Dourados, né, que realmente o paraíso infantil merece estar de novo no destaque, né. 11 de julho foi a premiação na Câmara Municipal. É, na Câmara Municipal. A premiação na Câmara foi em dia 11 de julho? Foi, dia 11 de julho. Bom, eu como mãe, eu tenho um filho, ele fica na paraíso infantil, e eu tenho a tranquilidade, sei que ele está em boas mãos, está muito bem cuidado, todos os dias quando eu vou buscar ele, eu posso ver o tanto que ele está sendo bem cuidado. Então eu deixo o convite aí para os pais que estão nos assistindo, para que façam também uma visita à Escola Paraíso Infantil, e conheçam esse ambiente tão agradável. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no nosso programa, e deixo aberto esse espaço para todas as vezes que vocês quiserem vir, falar de mais novidades, que eu tenho certeza que virão muitas outras aí pela frente. Então eu também gostaria de estar agradecendo, né, os pais da Escola Paraíso Infantil 2, que a Laís não pôde estar aqui presente, né, mas ela é a diretora da escola, né, ela também é uma das importantes na nossa equipe, porque ela também é farmacêutica, né, e está cursando, terminando o curso de pedagogia. Então nós também temos uma profissional na área da saúde, né, então os pais que deixam o berçário podem ter certeza que está muito bem cuidado por ela lá também. Tá, então em nome dela a gente queria deixar um abraço para os nossos pais, para os telespectadores que nos assistem, né, agradecer a você pela oportunidade mais uma vez, né, e nos colocar à disposição. Caso tenha algum outro tema, alguma coisa que esteja relacionada à escolinha, nós estamos à tua disposição. Ok. Vamos deixar o telefone para contar? Você pode olhar aqui nessa câmera e falar o endereço da unidade 1, o endereço da unidade 2. Aqui está a nova, não. O que você achar melhor? Ah, tá. Não, então a gente vai estar deixando da Paraíso Infantil 2, que ela está localizada na rua Cuiabá 1108, os telefones de contato seriam 342 208 40, e o 9920 2343, né, vai falar com a diretora, com a Laís. E aí nós temos o endereço da unidade 1, que seria Rua Antônio Emílio de Figueiredo, 1255 Centro, né, esse ainda está funcionando nesse local. Então, para os pais que queiram estar conhecendo, nos visitando, é nesses endereços aí desse ano. O final de ano está se aproximando e com ele vem muito glamour e muitas festas. E para isso precisamos do acessório ideal para formaturas, Réveillon e todas as festas aí dessa época tão especial do ano. E aonde que a gente vai encontrar essas peças? Isso mesmo, a gente, vocês vão encontrar essa peça na Moça Biju, né, uma loja de acessórios de preço único, de R$10,00 qualquer peça. E temos toda semana, né, toda quinta-feira a gente recebe novidades, temos sempre a loja, sempre está cheia de novidades, peças diferenciadas para vocês compor o seu look no final do ano. Se você quer arrasar numa festa e pagar pouco, é claro, precisa ir na Moça Biju, apenas R$10,00, você encontra esses produtos aqui, olha, desde produtos sofisticados e também aqueles mais para o dia a dia. Olha, por exemplo, este que eu estou usando é da Moça Biju. Isso mesmo, Estela, estamos lá esperando vocês, né, para que vocês venham fazer suas compras de final de ano, seus desejos de amigos secretos, aquela amiga que você quer dar uma lembrança. você vai encontrar sempre na Moça Biju, de vários modelos, cores, né, temos para todas as idades e tamanhos, né, esperamos vocês lá. E qual que é o endereço, então? Na rua João Cândido Câmara, 633, próximo ao Hotel Bahamas. E curta a nossa página Moça Biju Dourados no Facebook. Isso mesmo, não custa caro para você, mulher, ficar elegante. Hoje, nós vamos falar de maquiagem, uma maquiagem básica para o dia a dia, né, tranquilo. Vai precisar de um filtro solar, já na cor da pele, sombra, pó, blush e um batom. Nada assim tão complicado de se fazer que não se possa ser feito em casa, coisa básica para ficar com a pele legal. Olha só, interessante de escolher um filtro solar, no caso, uma marca que seja, já na cor da pele, interessante você provar esse produto na tua pele. O teste é simples. Coloca um pouquinho e vê o que mais se aproxima. Esparrama, pode ser aqui na em cima da mão. E olha só, ele vai sumir, vai ficar uniforme com a sua pele. Então, isso é bem interessante. Outro lugar que você também pode testar é aqui. O lado de dentro, na parte do braço. Testa. Esparrama. E você já percebe, ó, some a diferença da sua pele, para onde você passou o filtro solar com... na cor da pele, no caso, a base, né, e a diferença da outra, que não está uma pele tratada. É bem prático de se fazer. 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 Esparramando bem, uniforme, deixa bem esparramadinho, para não ficar em lugar mais concentrado que o outro. Para a pele ficar assim, perfeita, com aparência legal. É importante esparramar nessa parte aqui, um pouco, para não dar aquela diferença. Daqui para cá, um tom de pele diferente do outro. Então, é interessante marcar bem aqui e esparramar bem aqui, para deixar a pele uniforme. sem ficar com aquele rosto de uma cor e o colo aqui de outra. Depois disso, é simples, é só vir com o pó e dar uma pincelada de leve. Não precisa exagerar, porque é uma coisa básica para o dia a dia. Não precisa exagerar, porque é uma pincelada de leve. Depois de passado o pó, aí vai vir a sombra. Sombra numa cor básica também, não precisa ser nada forte. Começa com os tons claros, de dentro para fora. Pouquinha coisa aqui. O tom mais escuro um pouquinho depois. Pouquinha coisa aqui. Pouquinha coisa aqui. Pouquinha coisa aqui. Por fim, o tom mais escuro, que é pra dar aquele acabamento aqui no cantinho. Aqui é o seguinte. Como é aquela coisa casual pra casa, no dia a dia, pra ficar bem, não precisa usar pincel pra esfumaçar. Com o dedo você consegue fazer isso daqui e dar uma tonalidade legal. Olha só, não vou passar máscara de cílios, porque não vai ser necessário. É uma coisa básica. Aqui é só passar o lápis. Depois disso, o gancho é pra dar um pouquinho de saúde. Dá um sorriso e só seguir um pouquinho de sorriso. Tira o excesso com a mão. E por fim, um batomzinho vermelho básico, que tá na moda. Tira o seu excesso aqui com o dedo pra não ficar muito carregado. Essa é a dica de beleza, tá tranquilo. Agora é só soltar o cabelo e terminar isso daqui assim. Olha só, pra finalizar, uma dica legal é o lápis marrom pra sobrancelha. Às vezes a pessoa tem a sobrancelha um pouquinho falha, alguma coisa. Então só pra dar uma tonalidade por baixo do pelo. O lápis marrom fica bem interessante. Só pra realçar, não é pra ficar uma sombrancelha marcada. O lápis marrom geralmente eu esligo esse pincelzinho na ponta, pra gente poder pentear, deixar certinho. E daí não tem mistério. Olha aí, toque final, uma sombrancelha escura, não exagerada, mas básica pro dia. Tá com o cabelo arrumado, com a maquiagem legal. Bom dia. O programa de hoje já está chegando ao final, mas antes eu quero fazer um convite a você que é empresário, a você que é empreendedor, que tem um produto ou que tem um serviço e quer mostrar aqui em nosso programa. O espaço está aberto, o telefone está aqui na tela pra você entrar em contato e participar. Será um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Por hoje, já vamos ficando por aqui, mas claro, eu deixo o convite para que na próxima semana acompanhe mais um programa TV Show com muitas dicas e novidades aqui sobre Dourados. Até lá! Tchau, tchau!